Existem duas maneiras de acrescentar um efeito VHS em um vídeo. Vou começar com o método mais simples. Abra um novo projeto no Premiere e arraste o seu vídeo em questão para a linha do tempo. Busque por um vídeo que contenha o efeito. Exemplos na descrição. Arraste para a linha do tempo. Cuidado para não sobrepor os dois vídeos. Aumente o tamanho do vídeo com efeito até cobrir toda a área da pré-visualização. Coloque o vídeo com VHS na V1 e o outro na V2. Altere a opacidade do vídeo em V2 para um valor entre 40% e 50% a seu gosto. Agora, no painel de efeitos procure por brilho e contraste. Arraste sobre o vídeo em V2. Aumente o brilho entre 40 e 50% e o contraste entre 35 e 40%. Pode ser feito isso com qualquer vídeo com efeito. E aí O segundo método exige um PC potente para evitar travamentos. E você precisará ter instalado no Premiere os plugins da Universo. No painel de efeitos procure por VHS e arraste para o vídeo em questão. Nesta parte não há muito o que explicar, a edição do efeito fica ao seu critério. Você pode controlar o deslocamento de uma ou mais cores, tipo de ruído da fita, frequência de dano na fita, deslocamento de imagem etc. A edição do efeito fica ao seu critério. 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 Pode se alterar também o nível da cor preta, saturação e o blur. Fica tudo ao seu gosto. A edição do efeito fica ao seu critério. Depois de tudo, vá em Arquivo, Exportar, Mídia. No nome de saída você escolhe o local onde deseja salvar. E o nome do arquivo. Ative a opção Utilizar Qualidade Máxima de Renderização. Na aba Vídeo, desça ative a opção Renderizar em Profundidade Máxima. Desça até encontrar a taxa de bits de destino. Deixe entre 7 e 10. Enfim, clique em Exportar. Pronto.